4 em cada 10 pessoas no Brasil tem problemas com varizes. E é por isso que a gente vai agora ensinar a você como é que a gente faz pra prevenir. Porque o melhor remédio, o melhor tratamento é esse, né, doutor Marcelo? Sempre, pra qualquer doença. E aí a atividade física é uma super aliada. Cris Espanhol, o que a gente pode compartilhar aqui de atividade que a gente possa ensinar, que dê pra fazer em casa, de preferência, né, de modo bem simples. A gente pode compartilhar também que eu não tenho nenhuma varizes ainda. Só dizer, só dizer. Não, mas gente, isso tem tudo a ver, ó. Tem uma pessoa saudável, uma pessoa que mantém hábitos saudáveis e regularidade, exercício regular. Atividade física regularmente. Pois é, é isso, né, é o que precisa, é regularidade. Você me ajuda em um? Eu tô de saia, tudo bem? Não, só me dando um apoio. Claro. O primeiro deles é a gente fortalecer a nossa panturrilha. Deixa eu fazer até uma coisinha aqui, ó. Vou levantar uma. Nossa, aí ela tira essa panturrilha ostentação dela. É, esse tá um lado todo de perna, tá? E vamos fortalecer. Como? Elevando a ponta, elevando o calcanhar e descendo. Se você tiver num degrauzinho, força ainda um pouquinho mais, mas sobe e desce. Põe o pé no degrau e deixa ele descer pra baixo da linha, né? Sobe e desce, isso. Isso a gente vai trabalhar o nosso segundo coração, é isso, doutor? É por que que a panturrilha é tão importante quando o assunto é isso? Tem várias veias que são as principais da perna que estão embutidas no meio da musculatura da panturrilha. Quando você faz essa movimentação da panturrilha, a musculatura, ela encolhe e aumenta de calibre. Isso faz uma espécie de massagem nas veias e impulsiona o sangue pra cima. Aí como o sistema venoso é dotado de válvulas, esse sangue não consegue descer de novo. É por isso que chama, então, panturrilha de segundo coração, porque de verdade ajuda a bombar. Exatamente, ele funciona como um coração. É uma bomba. Através da contração muscular, você impulsiona o sangue pra frente. E a gente vê, a gente não, né? Porque não vou muito em academia, eu e a Cris Espanhol vamos pro parque, né, Cris? A gente treina no parque, na natureza, que é mais legal. Mas muita gente de academia observa que as pessoas gostam mais, em especial os homens, né? De treinar mais a parte superior e não dão muita atenção pras pernas. O ideal é... É ter um equilíbrio sempre, eu acho que tudo na vida é isso, né? Você mantém um equilíbrio, né? A gente nem, eu nem combinei com ele. Esse é o mantra da Cris Espanhol. Esse é o meu mantra. Desse exercício, quantas repetições? Esse daqui você pode fazer 20 repetições e mesma coisa, se tiver muito pesado, vai no seu ritmo. Faz 10, começa com 10. Mas o ideal é até 20. Para, descansa um minutinho, repete três vezes. Espera queimar, pode deixar queimar ou na hora que queimar, para? Deixa queimar. Dá uma queimadinha. Queimadinha. O que mais, Espanhol? O que mais? Pensando também, você falou agora há pouco de elevarmos a perna, né? De manter as pernas pra cima. Vamos pensar num exercício que a gente faz isso? Não é um exercício necessariamente para as pernas, é um exercício pro abdômen. Mas é um exercício que a gente trabalha com as pernas elevadas e já ajuda. Durante o exercício, durante o horário do seu treinamento, você coloca pelo menos um minutinho ali, um exercício que você coloca as pernas pra cima. Como? Mantendo levemente os ombros apoiados, os ombros apoiados não, as escápulas apoiadas no chão, os ombros elevados, vai subir as pernas, ó. Ela faz parecer tão fácil, mas não fica chateada. Se você tentar fazer isso e a sua perna ficar dobrada, tá? E ficar só na metade do caminho. É, ficar mais pra baixo, ficar aqui, cada um faz, né? Tremendo o tremendo clássico. Tremendo eu tô, gente, mas porque não é fácil, realmente. Mas desce uma perna de cada vez, ó. Tremendo eu tô. Não encosta no chão, né, Cris? Não encosta no chão. Só vai alternando. Isso tá trabalhando o abdômen e perna. Trabalha muito o abdômen, a perna não necessariamente, um pouquinho na hora de você subir, a gente acaba trabalhando um músculo pequenininho que a gente tem aqui, que chama ilho psoas, que é o flexor do quadril, mas é muito mais abdômen, a força efetiva é no abdômen. Temos dois, vamos fazer três. Temos dois, mais um. Esse sim, a gente poderia tá fazendo com uma caneleira, pra dar uma intensificada a mais, mas não necessariamente a pessoa que tá em casa, vai deixar de fazer porque não tem a caneleira. Faz sem caneleira. Mantenha o pé bem flexionado e vai estender e descer. Subir e descer. O que que é importante pra você sentir, basicamente, o quadríceps nesse? É manter a perna bem estendida, manter essa musculatura contraída. Quanto mais estendida tiver a perna, mais contraído tá o quadríceps. Então, sobe e desce, ó. E aí, essa são quantas repetições também? Essa, a mesma coisa. Vamos pensar de 15 a 20 repetições pra cada perna, tá? Então, chegou em 15. Tá difícil? Para no 15. Tá fácil? Continua até 20. Aí, troca. Vale essa lógica pros três exercícios que você mostrou. Exatamente. E dá a impressão de que ajuda o sangue a circular também, né? Exato, pelo fato da elevação dos pés mesmo, né? Doutor, um exercício zero ou não? Vamos falar, estamos falando de mantras, então vamos lá. Toda atividade física é bem-vinda. É isso aí. O sedentarismo é a pior coisa. É isso aí. Obrigada, Cris. Então, de 15 a 20 repetições, quantas vezes a pessoa faz esse circuito? Vou pensar de assim, de anão. De assim, de anão, fazer esse circuitinho pode ajudar bastante. Mas uma vez só de cada exercício? Três séries. Três séries de 15 a 20 repetições, três vezes na semana. Já vai ajudar bastante. E não pode esquecer da atividade aeróbia, né? Uma caminhadinha, 30 minutos de caminhada, não faz mal a ninguém, né? Além de fazer muito bem pra cabeça. Uma corridinha leve, a caminhada, uma excelente atividade pra estimular a panturrilha. E a bike que a gente mostrou hoje. Bike, claro, mas a caminhada é custo zero. Custo zero. Se você não precisa de academia, você precisa de um tênis. É mais barato que um remédio. Muito mais. É esse o ponto. Mais barato que remédio. Mais barato que remédio, libera os tais hormônios da felicidade, né? Então, tem um monte de vantagens. E a gente pode falar até o seguinte, quando você vai num médico, o médico fala assim, olha, o tratamento dessa doença, desse problema é tomar o remédio XYZ. Você não pensa duas vezes em ir lá e comprar o remédio, não é? Mas, pra maioria das doenças, dos problemas também acometidos que as pessoas têm, a prevenção é fazer atividade física. A atividade física é legal, a atividade física você vai suar um pouquinho. Mas as pessoas já falam, ah... Deem aquela sabotagem, né? A gente não faz, fica com preguicinha, vai fazer semana que vem. Encara como isso, como prevenção, encara isso, encara a atividade física como parte da tua rotina. Então, tem aquela dica, né, Cris, de fazer durante 40 dias, se eu não me engano, porque aí quando entrar na sua rotina, aí vai fácil, né? Exato. Foi uma delícia, adorei, fiquei muito feliz de ouvir todas as dicas e saber que exercício físico... Faltava só o doutor dizer que tem que beber muita água também, que é outra coisa que eu vi, o bichão do saco das pessoas. É bom beber água também, né, doutor? Eu vi ela fazendo spinning, mas eu já, durante o vídeo, eu vi, o pessoal tava com água ali do lado. Todo mundo com água, muito bem. Eu tomei um litro durante a aula. Pra 60 calorias, até, podia tomar até mais. Ah, já, obrigada, doutor, por ter vindo, adorei ouvir todas as dicas. Paula, inspirador demais aquela mulherada nas motos, adorei, obrigada, viu? Demais. Quando tu quiser. Ó, eu vou pra garupa das leites. Muito obrigada pela sua companhia, a gente segue conectado em todas as redes e nos vemos sempre às 10 para as 10 da manhã, aqui na Tela da Band.